Só matamos o device, olha aí, ó. Se fosse astrales, nós tínhamos ganho, velho. O MIBR é uma máquina de moeda dinamarquês, velho. Esse que é o problema, só tem um device, velho. Ê, 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 ê. Viu ali? O quê? Ué. O quê? Olha ali. Iiiiii... Iiiiii... Aí virou arrastem, velho. Vamos ver que atitude ele vai tomar, velho. Vamos ver a atitude que ele vai tomar. Iiiiii... Aí virou arrastem, velho. Opa. Não, 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 não. Achei. Meu Deus, ele ainda foi beitar, cara. Ele, ele, ele... Meu Deus. Meu Deus. Então toma. Então toma. Vai, vai, vai. Cara, e ele comprou ainda uma bizon igual do Lindinho, cara. Igual a bizon que eu dei pro Lindinho. Nossa, velho. Que arrasto, hein, senhoras e senhores. Tiervice nunca foi tão real, né? O Lindinho começou a jogar de AW e aí o device começou a jogar de bizon. Coincidência? O Lindinho tá gostando de jogar de AW, velho. Tá, né? Tchau, tchau.